Música 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 Agora eu acho que Acho que era o cunho Música Eita Cá bloqueado esse negócio aqui meu Fala pra mim meu Fala pra mim O que está acontecendo aqui? Nossa, velho. Beleza. Manda um salve aí. Quero saber se está funcionando. O mic está bom. A música está alta. A gente está aqui em um post maluizinho. E... Eu não consigo ler os comentários. Eu acho que não consegui ler os comentários direitinho. A gente ainda continuou com o problema do... A gente continuou com o problema de Porque eu não tenho um segundo monitor. Ah, que interessante. Mas... Eu não consigo ver aqui a live. Quer ver que isso vai mudar. É, eu vou ter que deixar assim. Beleza. Então, eu tenho que ler os dois. Não, começou agora oficialmente. Agora começou a live. Rapaz, agora começou a live, gente. Vai... Porra, bicho. Vamos... Vamos lá. É... Pelo trickzinho simulator. Da... Save novo. Vamos subindo aqui. Explorando a França. Né? Vamos pegar um caminhãozinho aqui top. E... Eu vou logo falando aí. Porque... Eu falei que ia fazer live toda sexta. Com salada, né? Mas eu acabei não fazendo. Porque minha cadeira quebrou. Entendeu? E aí... Eu fiquei sem cadeira, mano. Então tava muito ruim de mexer no PC, tá ligado? E o G27, ele fica na posição bem... Bem zoado aqui. Não tô obsedindo muito o G27 com esse óbito. E aí, velho. Quebrou a cadeira. E aí fica nesse confortável de jogar G27. Entendeu? Aí... Vocês podem perceber, né, meu? Agora a gente tem uma cadeira. Gamer, né? Que a gente é pro player agora. E... Mano, agora eu tô testando aqui o setup. Pra ver se eu não consegui jogar, tá ligado? E... Mano... Bora lá, né, velho? Que eu vou começar a dar a nossa viagem aqui. Deixa eu pegar uma viagemzinha aqui bacana. De outro truck, cara. Vamos pegar esse menzinho aqui. Eu quero fazer grana. O jogo rumo... É fazer... Money. De outro truckzinho similator, né, mano? Faz tempo que eu não jogo isso. Mas... O jogo tava automático, eu acho, hein? Que eu tava sem o câmbio. Agora eu venho aqui. Talvez eu jogue... Bicho, vai ser muito escuro de jogar com o óculos. Eu tô encegando porra nenhuma. Mas isso aí, mano. Estilo em primeiro lugar, né? Beleza. Pera aí que eu não lembro os controles. Ah, gente. A câmera. Beleza. Aqui mexe o volante. Aquele caminhão, moleque. Dá um peninho. Dá um peninho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu não lembro aqui, velho. Vamo lá. Aqui eu tô roteirando a câmera. Meia 7 anos não tá funcionando. Meia 7 anos não tá funcionando. Meu meu. Eu dei um jeito... De estragar uma das albitas do... Do... Do G27. É... 25 pro aí, né, galera? Na verdade tem que desmontar pra ver que o clique dele voltou e ele não tava clicando. Mano, eu tô enxergando nada. Espera. Olá. Eu não tô enxergando nada. Nada. Eu tô enxergando. Se tiver alguém assistindo, manda um salve e me diz aí. Ai, que tá bom. Mano, eu tô enxergando nada. Absolutamente nada. Eu tô enxergando nada. Eu tô enxergando nada. Eu tô enxergando nada. E aqui. Lô. Ou eu, eu, eu tô vendo bugado. Aqui também... Não sei, mano. Eu tô enxergando nada. Como é que eu diga Pois é que não digo farol. Eita, cabelinho de irmão. Beleaa Da aprendendo. Então, olha lá, com um pouquinho o farol aqui. Ah, deixa eu ver aqui. O farol. É um jogo cidadão que tem muito tempo. É um escondinho, né? Eu só tenho uma seta, mano. Eu não dou uma seta pro outro lado, velho. Que merda! Caralho. Nossa, a gente tá dirigindo muuuito, muuuito bem. Nossa, tem um chancinho aqui, ó. Meu Deus. Eu não tenho seta pra direita, então eu não vou ficar dando certo pra direita. Então, vamos lá, vamos lá. Começando aqui, tudo automatic. Aqui, né? É automático. E daqui a pouco configura pra jogar. No manual, velho. Que eu tava separando. Um diferente setzinho, velho. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Vamos lá. O GPS desse caminhão. Puta vida, né, mano? Minuto, né? Não sei se o vídeo tá trabalhando pra vocês, mas... Quando eu falo livre, né? Olha, beleza. Se tiver a gente assistindo, né? Porque eu fui lá já no inclinado. Não usei. Sexta, tá virando bem quase mais da noite. Hum, meu freio tá desconfigurado. Agora ele tá configurado. Deixa eu ver. Tem 27, 35. Que você tem que dar um pisão em cima do freio. Tipo, isso. Olha, ele funciona de boa. Olha a setinha pra esse aqui. E aí, não tem, hein? É. Deixa eu ver a setinha pra ver. Caralho. Deixa eu ver a segurança. O capitão era aqui, mano. Dá uma... A gente tá viajando pra... Vamos olhar aqui. A gente tem o Faradans. Da... Milnet Transport. Beleza, tamo de benzinho aqui. E ainda. E... Vamo lá, velho. Sem nenhum... Só com GPSzinho ali de boa. Tá tocando... Música no fundo. Não sei se tá mais alto que o jogo. Mano, é muito engraçado com uma foto. Olha o que você tá atrapalhando muito. Tá vendo que fica... Vai expondo meus signos. E... Não me sucesso. Por hora nenhuma, ainda nem... Não me sucesso. É a hora que tá... Tô chegando. Vamo... Vamo entrar aqui. Uma, dois, para um foco. Eu vi que teve uma exageração. Os primeiros primeiros e tal. E... Vamos fazer uma pauta. Vamo entrar aqui. 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 Não precisa entrar aqui. Vamo entrar aqui. Vamo entrar aqui. E... Vai estar. Eu vou tentar jogar um Messi em Suni aqui. Um Messi em Suni aqui. Muito homem simbio. Não se o poder. Nada, né? E aí eu senti o número 30 Olha, gente, rapaz, caiu um avião Caralho, mano Que saldo Ok, por quê? Eu acho que não sei a lei Se eu estiver trabalhando a minha visa Que tá no museu, isso aqui Eu não sei se é minha rede Eu não sei se eu estiver trabalhando a minha visa Eu vou levar aqui de boa E fecho, eu vou levar de novo Então, o que vamos? Esse comboiozinho Um comboio aqui que a gente pode fazer com o brother Né, brother? Nossa, que brisinha bem Oxi, oxi Que isso, né? 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 Jogar de boa, jogar de boa Que eu estou acostumado e empolgado, empolgado Então, nós fomos um comboiozinho, então eu tinha a gente comprando isso, né? Que isso, né? Muito bom dirigir o outro lado, né? Que eu... Sai, filha da puta, meu freio na minha frente Não, cara Estou... Estou molhando para o lado aqui Estou pensando, né? 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 Agora, nossa, agora... Estraga... Garregaena... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu vou jogar sério Vou jogar sério Fica a sua onda Uma 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 Essa aqui é na Bills Quero comer Um 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 Ficou E Um Um Se Um Um ... O que é que está tudo com a equipe? É uma rotação, né? É um barco, beleza? 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 Só um barco, tá aí? Ok, exatamente? Não, não. A gente tem que olhar para a gente, né? A gente tem que olhar para a gente. É um barco, né? Um barco, né? Mais um barco, né? Cheguei bem-vindo para cima, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que o acelerador é muito bom. esse aqui eu acho que é tá aí E esse aqui tá pegando aqui. Pô, amigo, uma boba de robô, mano, esse tá travando. Eu quero fazer a live graça do vídeo, tá ligado? Mas eu tô testando ainda que... O que é o YouTube é muito julgado né? Ou eu like com isso aqui O que é o YouTube? É o que é o YouTube? Aí então, eu fui ao pessoal Estou com o YouTube Eu não estou vendo que eu estava E a gente estava vendo isso Do que eu acho que é meu O que você está levando esse momento? O que você está levando? Eu não lembro O problema não está... Sério que o negócio é meio baixa, velho, pura foda-se, não posso fazer nada, acho que eu realmente não posso fazer nada, vou tentar fazer alguma coisa aqui, num momento, vamos só fazer esse drift aqui com o caminhão, e a gente já vai, pra solucionar o problema da voz, porque eu meio que fiquei distante, tô jogando no G27, parra, eu não sei, velho, calma. Isso, tipo, isso, ai caralho, que nó, não tenho pistão, sexta-feira, caralho, só quero tomar ajuda na companhia, velho, vou dar uma baixada no som do jogo então, pera lá, pera lá, pera lá, vamos lá, vamos baixar o som do jogo aqui, velho, caralho, tá no boguinha, Beleza, agora aqui ó, olha lá, diminuiu pela metade, eu não tô com risada, mas beleza, minha seta não funciona ainda, ajusta o som no interior, do melhor, tá no braço, Eu estou dirigindo, sei lá, parece que os caras gravam o gameplay da cara do Brasil Eu não sei o que é isso Não, eu dirijo direita, eu dirijo como é isso Só não tenho acertinho aqui, velho Nossa, gente, não dá pra enxergar porra Não dá pra enxergar porra Nossa, nada Esses modais Eu não ia me atrapalhar Beleza, beleza Eu tenho uma muda aqui Essas partes da França Que a pessoa prepara complexa Tá bom, né? É uma entrada assim Vamos saindo A consciência tinha Aí, meu salvado Vou entrar porra Se não conseguiu ler os comentários, eu não entendi de gado Eu acho que tudo tinha muito de gado É bom Estamos lá, estamos na cidadezinha Mano, não dá pra chegar absolutamente Nada de noite nesse jogo Eu acho que não escuro, mano, esse jogo é um realista Não dá pra chegar 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 Ah, mas é incrível que eu tô fazendo lá Eu não gosto de fazer aqui Não dá pra chegar Não dá pra chegar É o único bagulho que eu tenho pra fazer no jogo, tá ligado? Eu fui lá e tirei Eu vou dormir muito fácil Não sei nem como eu cheguei aqui Até agora Beleza, a música Porque a música Não está ligado Não tem uma barrigada Não tem uma barrigada Tem um pouco sério Tem gente como eu fui pro gráxido Oh, no caminho Num possível Se eu estou com medo de apertar o botão e soltar a carga, não veio. Não deu. Eita, passei na empresa, não vou dar por aqui. Eu acho que o câmbio sem automático do caminhão é legal. Ele só não aloca o câmbio do automático. Se eu pisar tudo ele não vai surgir. O que eu acho que ele deveria fazer. Ele não faz. Não sei se é um jogo ou se realmente um caminhão automático vai ser. Eu quero passar. Eu quero passar. Eu quero passar. Vamos. Ah, está um jumentinho, né? O tio do C4. Toma. Vou procurar. Eu não tenho que entrar aqui. Não. Olha isso. Foda, né? Eu quero ficar lá, cara. Eu quero ficar lá, cara. Eu quero passar. Eu vou botar no mais fácil aqui, mano. Porque eu não sei estacionar mais com a menina. Caralho. Eu tenho uma tia aqui. Mas é uma tia aí. Que quýpique. Que quýpique. Que quýpique. Que quýpique. Que quýpique. Com certeza está aí. Tá bom. Agora... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse estacionamento aqui é bem complexo então... Talvez a gente demore um pouco. Mas eu vou ensinar aqui para vocês. É verdade. Virou aqui ó, não me virou, cortei red, mas ficou muito tal, mas ficou muito red É ó, não foi Ficou com essa frente, entendeu? Aí ó, parou, entendeu? 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 Guarda o óculos e ele tá por causa de chegar Então já deu, né? Esse jogo é muito chato Caralho, fazer só mais uma viagem, vamos Deixa eu... Ah, vamos mandar Scania, velho Vamos pegar o Scaniazinho E aí... A cabeça Tá vendo só o meu tranc, velho Tá vendo só o meu tranc, velho Eu trancar muito, velho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem esse botão de fase aqui, ó Esse frigideiro, velho Eu não configurei os dois, mano Sério? Isso, velho Não fingir que nada Esse canhão aqui é básico, hein? Ah... Esse canhão é muito básico, né? Eu não tenho Caio, mano Que manda pra Vitória isso aqui Essa vergonha Verdade Não, agora que a gente vai de Scania A gente vai no desafio Qual o desafio? É... Mano, caralho Que saco, mano Tô... Rochelle Pra... 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 Cafu 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 Beleza Então... Eu vou ter que meio que... Fazer aqui, bro Na... Na... Concrição mesmo, entendeu? Olha as placas de bagulho, entendeu? Então... Eu vou me engatar a marcha aqui pra uma área Não vai ser chique, né? Só dar essa... Manobriada aqui, velho Mano, incrível como jogando essa burra de vergonha com essa aí Eu... Tô tipo numa cadeira muito boa Nesse vídeo É o jogo É o jogo Beleza Agora pra onde ia sair desse caralho Mano, tá muito escuro Não chega nada, bicho Mano, pra cima Mano, caralho Não tô chegando nada, bicho Peraí que eu vou ter que consultar os universitários aqui pra sair, mano Então... Peraí que eu tô falando Peraí que eu tô falando Peraí que eu tô falando Peraí, não manda É de puta merda, já é tarde demais, beleza. É pra direita, consultei aqui, tava vendo o WhatsApp por onde eu achei que ia. É pra direita. Filha da puta. Ei, o caminhão tá andando sozinho, bro. E aí, pra poder enxergar aqui... Mano, eu sou muito bom piloto, velho. Que atalho, mano. Que amado. Mano, no céu. Bem, eu não vou enxergar nada, mano. Eu vou botar, mano. Vou botar no... Poxa, é muito fácil desse. Um barato, porra. Eu não sei mais um ponto da embreagem. Eu não sei um monte de coisa, mano. Eu não vou botar. Eu não vou botar. Eu não vou botar. Caralho, mano. Tá vendo, mano. Senhoras, passei a marcha, mano. Eu não vou botar. Eu não posso botar. Eu não posso botar. Eu não posso botar. Eu não posso botar. Cara, assim, pra não enxergar, né. Eu tenho um monte de bom aqui. Eu não posso botar. Calma, eu já tô enxergar. Tô andando muito devagar. A música tá muito alto, velho. É pra cá, velho. A gente tá em... Eu não sei falar o nome dessa cidade, mano. A gente tá rolando por aqui. Ali, ó. É nesse prédio aqui, mano. Essa janela aqui mesmo, ó. Tô falando, moleque. Tô com a minha cidade. E, tem que reduzir a marcha, né, mano. Ah, lá. Vou soltar a seta à esquerda e vai... Mano, eu tô consigo nos comentários. Que porra. Pera lá. Ah, pra cima. Vai pra direita, garota. Beleza. Eu preciso sair da cidade. Eu não sei como é que sai da cidade. Mas... Beleza. Eu só desengatei o caminhão. Quando eu desengatei o caminhão. Ah, devolta. Então... Faz esse favor pra gente. Realmente não sei como é que sai da cidade. Se alguém quiser me dizer que é alguém que tem experiência de ter morado aqui. Eu queria criar... Ah, sim. Não, velho. Sério. Deve tá muito engraçado eu jogando assim. Mas... E aí, caralho. Eu tô... Pera lá. Eu não vi a placa, velho. Caralho. Será que sai, mano? A cidade? Não sei, velho. Pera lá. Eu não vi a placa, velho. Caralho. Será que sai, mano? A cidade? Pera aí, né, bicho. Deu uma rotatória. Pô. Foda joga assim, bicho. Ah, cheira aí. Meu câmbio tá andando aqui, parceiro. Pera lá, pera lá. Assim, eu não consigo... Eu não consigo entender... Assim. Ah, acho que eu descobri o ponto da embreagem dessa camisa. Isso, tchuuu. Acho que é o próprio dia, né, velho? Vai, filha da puta. Eu... Eu pisava na embreagem aqui. Pera lá, pera lá. Pera lá, pera lá. Mano, sempre que eu pisava na embreagem não me segurando o volante pra trás, gente. Aí, gente, vai. Que ideia, velho. É uma roupa legal na automática. A gente vai pegar uma roupa legal na embreagem. A gente vai pegar uma roupa legal na embreagem. Tá, certa pra esquerda. Pera aí, pra direita. Ó, Paris, hein. Antes, estamos saindo aqui, ó. Da bordinha. Pera. Pera. Pedrinho, mano. Que é, porra, você tem que ir pra caralho. Bora, gente. Mas... Não tem que tirar nada. Tá, tem que vir. A Paris é pra cima ou pra baixo? Cara, eu copiei a aula de Geologia. Center, beleza. Eu acho que tô fugindo lá embaixo. Ah, foda-se, olha essa foda-se. Ah, que o microfone aqui de qualidade. Caralho, eu tô muito atado, mano. Não sei, bicho. Não sei, bicho. Mano, me sinto. Tu riu aí, pai? Você tá aparecendo na live? Fala oi, pai. Fala oi, pai. Olha aí, pai. Mano, eu tinha... Eu tive que... Ah, eu tinha que pegar a saída, mano. Que lindo, mano. Beleza, vamos pegar a saída. Eu não tenho que dar ré, mano. Tô precisando emprenagem, mano. Tô precisando... Tô precisando de ver. E aí, oi... Tô precisando de ver. Tô precisando de ver. Tô precisando de ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou te ouvir! Caralho, que bonitinho! Marina Cinebra? 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 Não sei pra onde isso ir, velho! Eu não sei pra onde isso ir, velho! Então eu vou... Vou parar ali na... Ah, a gente passou assim nunca, não tenho certeza. Ela ficava na estrada. Ela ficava... A gente passou a ser uma mão, vai? A gente passou a ser uma mão. Não tem problema. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Livre até entrar, né? Cara, eu vi muitos lugares errados, caralho. Não custa algum lugar, calma lá. É um lugar pra gente postar, entendeu? Pra eu poder filmar, rapaz, gente. É um lugar pra gente postar, né? É um lugar pra gente postar, né? É um lugar pra gente postar, né? Não, eu não vou consultar um negócio, velho, eu vou procurar aqui. É, definitivamente, temos o caminho. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Nossa, a gente passou muito, eu tenho certeza. Nossa, não, era lá na entrada, velho. Não vi, mano. Não vi a placa dessa camiseta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu baixei uns mapas lá, mas, mano, estou jogando pouco ainda. Dei uma parada de jogando no MSI. Feito testar uns mods e me deu muito tudo de cabeça, velho. O mapa falha, tá ligado? Você tem que baixar muito o XNR Object e tal. Aí, mano, meio que eu... Dei uma entristecida comer assim, velho. Tem que baixar os bagulhos tudo de novo. Que ligar assim, ó, saco, velho. Aí eu decidi fazer uma livezinha aqui de Air Truck. Mas não sei se vai demorar muito, velho. Já estou fazendo até um tempinho. Eu estou testando, na realidade, porque eu falei que ia fazer live toda sexta, né? Toda sexta do sábado. Só que, justo na semana que eu fiz a última live, a minha cadeira quebrou, tá ligado? E aí eu comprei uma cadeira nova. E ela chegou agora. E eu vou testando. Só que tá muito ruim jogar com o G27. Eu piso na embreagem, eu vou pra trás, tá ligado? Então... Tomar um pouquinho de cuidado e pegar umas money aqui e jogar com ela, velho. Mas tamo tentando, velho. Eu não tenho a seta pra esquerda, velho. Eu não acredito que eu quebrei o meu G27, velho. Como? Não sei. Ah, tava mais legal dirigir quando a gente tava no automático, mano. Porque, por isso, eu preciso lembrar de um maior rolê, mano. Então, aqui, ideia de estileira, né, mano? Tô amanhecendo aqui. Parece uma bombada da FPA, pode crer, mano. Piorra. Eu quero ver que eu tô aqui nisso. Foi mal, mano. Tô com um delay. Os comentários tão parecendo por certo delay também pra mim, velho. Essa plataforma do YouTube é horrível, mano. Eu não quero mais fazer live aqui, tá ligado? Eu fiz aqui porque é onde eu talvez consiga um público. Mas eu acho que vou ficar, tipo, Facebook ou Twitch mesmo. Tipo, na Twitch eu já testei, a Twitch é bem de boa. Então, provável que eu fique com a Twitch como plataforma e a gente comece tudo do zero, tá ligado? Eu vou treinar outras coisas além de estimuladores. Simuladores. 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 Quando é esse bicho, é um jogo que puta, mano. Ela me decepciona pra caralho, mano. Eu tinha esquecido porque eu não tinha parado de jogar, tá ligado? E eu lembrei. É muito chato ter que instalar todos os mods de novo, no zero. Aí tu instala um mapa e vai funcionando não sei o que. Não funciona isso. É meio chato, velho. Não sei se nos mapas brasileiros eles estão assim, né? Na verdade, acho que eu testei o mapa brasileiro, sim. Eee... Toda vez que eu piso no freio eu vou pra trás. Não sei se dá pra perceber na can. Toda vez que eu piso, eu vou embora. Aí eu tenho que voltar. Aí agora está na posição de volta, tá ligado? Que merda, mano. Agora cadê é da hora, gato. Vai fazer... Caras, cês times uma viagem. Eu tô... tô conseguindo dirigir, mano. Tá meio ruim só, velho. Se eu tivesse um jeito de me prender... Eu não ir pra trás, ia ser bem interessante. Mas por enquanto... Quebra o que tem, mano. Eu perco a mais esse jogo. De... De um novo daqui, velho. Eu acho que é o mesmo trajeto, mano. Ah, como é o mesmo trajeto... Acho que eu já decorei, tá ligado? Fiquei sério agora, hein? Fiquei sério. Fiquei com muita vergonha. Mas agora eu estou muito sério, mano. Se você ajeitar a câmera aqui... Não comecei a dizer... Merda. Essa câmera aqui vem bem figurada. Puta que barulho. Ahn... The hell, né? Nem a câmera em si é como a câmera vem... Do Android, né? O painelzinho da Mercedes também é muito de vez em com a sorte. Ah, esse daí muito. Sorry. Mano... Não, mano. Já olhei e não tem, velho. Ela não tem, mano. É... 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 Tui, tui, entendeu? Ela só gira. E ela gira muito fácil. Acho que pra ter trava eu tenho que ter pagado uns... 500 reais a mais. Ah, velho. Não tenho a seta pra cá, velho. Eu esqueço, mano. Meu... Chegou bem de boa agora. Pra fazer essa viagenzinha... Provavel é a última. Quero jogar se tu gosta. Se tu gosta... Velho, se parar eu... Jogaria até uma Messi agora, tá ligado? Mas, mano... Usar automático... Aqui nos mapas que eu já tenho são os mapas clichêzão, tá ligado? Beleza, certo? Tá ligado? Meio que já me acostumou nos mapas que eu tenho que dar a cadeira perguntando, tá ligado? Meio que já me acostumou nos mapas que eu tenho um pouco, né? Dá a cadeira cantando, tá ligado? Ficou chato só, meu mano? Ficou mais... Uma... Uma... Uma prendinha... Uma... É... Tipo isso, tá ligado? Ia ser uma boa. E aí ela amanhã pra trás, mano. Ah, então isso tá amanhecido, mas agora eu posso ficar em sentais de boinha. Eu vou falar um pouco, mano. É, mano, mesma viagem, mesmo trajeto. Eita, velho, garbage, meio da rua. Será que tem uma sacolinha de lixo? Eu tentando recuperar o carro. Tem que vir bem devagarzinho, que tem um rasal. Os barriga aqui, não esbarrando logo. Dá uma esticadinha a mais aqui. Nossa, um do Mercedesinha gostosinho, mano. Olha aqui. Esse mundo fez trajeto com o filho, mano. O problema é que eu esqueço, mano. Acho que tá de boa, tá de boa, confia. A gente vai... Agora eu vou fazer... Eu lembrei já do trajeto, né? Mas... Deixa eu fazer essa viagem aqui, ó. Sem... Sem mapa. Dessa vez agora 100%. Sem mapa, mano. O que é que é que é que é que é só para apoiar o mapa, velho? Hehehe. Uuuuuh. Era febrado o traque. Era só pra aqui. Fiquei perdendo um pouquinho do gato. Ah, você tá pescando o telhado. Ah, mano. Nossa, tô muito triste, velho. Tem que trocar as aletas. Do G27. Estamos saindo de... Bordinha. Mas é... É legal, hein. A gente joga de novo, velho. Ei, caralho. Nem aqui não, mano. É a próxima. Eu esqueci. É... É o Girano, mano. Agora eu cresci, mano. Eu achei que esse já era o Girano, mano. Nossa, você fez uma... Nossa, comecei muito bem sem mapa, hein? Agora, agora é. Nossa, isso, mano. Nossa, o que eu... O que eu gastei de combustível também na... Na outra viagem, tô poupando nessa, velho. É... Cuidado daqueles canhazinhos sofrão. Nossa, mano. Bater... Raspei na parede aí. Botou... Deu três vezes o giro ali. Cuidado. Depois chama... Os canhazinhos ali. Um... Uma coisa que eu não consigo me acostumar, velho. É, às vezes, a demora do shift. Mas é um caminhão, né, pô, né? Onde fazer... Um... 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 Eu vou dar mais esticadinho, é boa estrada, tem vinheta e corpore demais Ninguém é de ferro, mas dá pra ficar bom tarde, suave, me deitar Quando eu fiz um acelerador não dá BO nenhum O acelerador é muito velho, é o freio, principalmente o freio O nosso tipo de freio, voa meu, voa para alvar no bar Vou procurar no naves Nossa que está muito acima da velocidade permitida Vamos torcer para não aparecer nenhum carrinho da guarda Boa desse Caramba Agora moleque Nossa Meu Deus Acho que ele já estava mudando outro cara E ele é tipo... Que é um caminhão carregando mais tudo Um cara no... não sei que carro é Clio Nessa atualização colocaram o Mustang né mano Estava dando uma volta antes da live E ele vai reconquistando E vai devagar E vai começar a virar um post aqui Já chegou numa parte do post Malone que ninguém conhece Eu vou mudar essa cor Vamos parar no... pra... Uma descansada ali no post Aí o... Eu queria trocar a caixa Olha eu, olha eu Tinha por isso na imperagem achando que vai trocar demais Deu chocar isso no segurado Eu queria caraca Boa hat Eu não tenho que parar, é só reduzir, velho. Eu freando e me segurando pra não ir embora. Vai dar merda. Na hora que eu puxar me apoiando no V27, eu achei que o V27 saia. Nossa, aí vai dar merda. Vai muito, muito rápido. Cadê? No automático eu não sinto tanto. Ah, no manual eu sinto que ele fica pisando em beira de tentor. Seu freio tem que pisar em beira de tentor. E piada, agora em... Mano, sério, vou pisar aqui que eu tô cansado dessa coisa de jogar com sono. Porra, vamos lá. Não fica mais rápido. É uma impressione coisa de jogar. Um jogador, não sei se ele não canse. Um jogador que eu tô cansado. É algo mais fácil, mano. É algo mais fácil mesmo. É uma molecha, mano Oi O que? Ahn, tá, como é que? Olha aí Eles são a escada As minas não sabem, não? Ê! Pera Deixa eu ver se tá certo Não, aqui tá errado Meu Deus Meu Deus Agora Nem achou o caminhão Cadê os... Eu não tô falando, mano O bagulho não amanhece, mano Não, eu não pensava Eles já acabaram de começar o caminhão Não, filho Ahn, filhote Com licença Eu me distraí Enquanto eu tava chegando aqui Que negócio E eu... Não sei o que sair Ah, tá de manhãs Ahn Era o óculos Não dá pra ver Ah, beleza Lá, Rochelle Aqui a próxima saída Eu tô gravando A gravadora 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 Ah, 3, 1, 2 Ah, 3, 1, 2 Ah, 3, 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 2 Mano, eu tô brincando, eu tô brincando de marcha, velho. Não sei. Eu compro um negócio pra você tá... Agora finalmente eu tô a mesma, botão de 27, por que que não chega a mesma? A gente não precisa ficar de caído, cantando um bambu assim, nem tá aqui, tem que soltar um vídeo improvisado, pá, tem que ir lá. Aí beleza, eu vou roubar a cadeira, mano. Porra, a cadeira é gay, velho, mano. Porra, ela... Porra, deve pensar no bagulho gay, velho, mano. Não me esqueceram, galera, mas eu vou falar. Agora eu tenho que comprar um corpite, mano. Mano, a mercadinha. Bacana, mano. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Também. Como é que eu ia ter visto? Ela deu esse tiro, mano. Gente, eu acho que eu vou ver. Mas eu percebi já aqui, deu um cuidado aqui dos veículos do ambiente, dos meus Renegade, também. E aí, será que ele tá em fuma? Não, isso faz minha pés, hein? Tô outra vez que eu chego aqui. Então, é aí. Também dá transmissão, né? Se não for, a gente vai lá, né? Opa! Mano, por que a caralho do retardo tá ligado? Não é aqui, bicho. Eu não boto feio, galera. Aqui, ó. É aqui, bicho. O que que eu falei nem aqui, mano? Se ele tava gravado, né? O que é esse aqui? Olha que dá certo! Até que ela desculpa a gente dá certo. Primeiras impressões de gameplays de jogo, né? Pô, não dá pra nada. Aqui, ó. Sem abrir o mapa pra você. Que é sem abrir o mapa, que é profissional, entendeu? Pera, faz isso há quantos anos, mano? Isso mesmo, eu vou dar enter. Que foda-se. Essa posta. Olha, nível 3, mano. Mas eu tô gastando meus pontinhos, mano. Eu gastei uma ali, porque pistola. Deixa eu ter gastado meus pontinhos. Olha o banco mandando a proposta aí. Vamos, vamos, vamos ler essa proposta aqui. Pera lá, pera lá, pera lá. Querido... Senhora. Não pude deixar de notar os seus ganhos, estados e gostarismos de ajudá-lo com o desenvolvimento do seu potencial ainda mais. O seu limite de... Eu botei uma vírgula ali sem querer, porque eu fui documentado, tá? Tudo bom? Vamos lá. O seu limite de crédito foi aumentado. Para 500 mil euros. Caralho, 500 mil é muito dinheiro, gente. Vamos comprar um caminhão. Não, eu não vou. Eu quero juntar a grana, mano. 22 spaw já. A gente consegue juntar mais um pouquinho, né? Porra, eles juntos. Quanto mais eu puder, daí a gente trova ali. Apesar de que foda-se, na hora que eu pegar a grana vai ser... Não, a gente é renozinho, mano. Sabe, não dá. Notes para Reibers. Pois eu não me lembro do Zono, mano. Tá de morrer. Olha, interessante isso aqui, hein? Para Limondes. Não sei como é que pronuncia, tá? Isso aqui não sou eu não. Não sei lá, né? Não sei lá. Quem? Caraca, cara, né, mano? Foda-se. Eu sei falar. Mas eu não vou pegar essa viagem. Eu quero pegar essa viagem. Eu quero dirigir mais, sabe? Mas só que... Foda-se. Tá numa parte da perícia aqui. Eu tô tomando vontade de morrer. E aí? Agora eu vou dar uma boa despertada aqui, mano. Não, na boa. Na boa. Ela é do Tico. Isso. Essa viagem aqui de quanto? Não vai. Tô pensando aqui se eu vou fazer essa viagem ou não. Não, velho. Vou encerrar aqui. Vocês são um anjo. Vocês são os amores. Vocês são nenes. Muito obrigado. E... Até... Quando eu descobrir... Como deixar a cadeira parada. Beleza? Fazer assim? Quando eu descobrir como deixar a minha cadeira parada. Eu vou... Eu trago uma outra... Até agora que eu me vi aqui no... Vocês nem me avisem. Meu cabelo não tá exigido, mano. Que isso. Ai, né? Então a gente vai... Encerrando aqui o bagulho, tá? Beleza? Muito legal, né? Caralho, porque tu chapa. Olha, mas... É que só é tão lindo. Beleza? Então... Tchau. 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 Tchau.